Ainda dá tempo de mostrar os livros que eu vou ler em abril? Então se der, vem comigo. Então tá, eu montei uma TBR, uma listinha de livros para ler em abril. Pessoa aqui que não anda lendo nada, eu coloquei sete livros aqui nessa pilha. Espero que eu consiga, porque apesar de eu estar em casa, de eu estar de férias, eu estou fazendo tantas outras coisas que ler é o que eu menos estou fazendo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês e vamos torcer para que no começo de maio, no final de abril, venha mostrar para vocês que sim, que eu consegui ler todos esses livros. Vamos ver quais são. O primeiro livro é Mansfield Park, da Jenny Alstern. Eu estou no projeto, no grupo de leitura, de ler Jenny Alstern, um livro all-mess. Esse livro aqui era para ser o livro de março. Só que em março teve esse negócio de covid, de quarentena, e todo mundo assim, do grupo, a grande maioria, ficou com uma ressaca literária danada. E aí a gente resolveu dar março assim como um recesso. Então em abril agora leremos Mansfield Park. E é muito interessante porque eu não sei nada desse livro, sabe? Não foi um livro que eu lembro que foi adaptado para o cinema. E eu não sei nada. Então assim, pegar esse livro para ler, eu li o primeiro capítulo, foi uma grande novidade. E aqui eu estou achando a escrita da Jenny Alstern super fluida. Então eu estou gostando, acho que eu vou gostar bastante. Segundo livro, Maldição. A Maldição, há alguns anos atrás, muitos anos atrás, ele foi publicado no Brasil como A Maldição do Cigano. Esse livro, o Stephen King, ele escreveu com o pseudônimo de Richard Bachman. Eu já tinha tentado ler alguns anos atrás, eu não consegui. Por quê? Porque eu tinha assistido ao filme, o filme eu gostei bastante. Mas a escrita do Stephen King, mesmo sendo como o Richard Bachman, demorei muito para gostar da escrita dele. Então eu devo ter lido, sei lá, os primeiros capítulos e abandonei o livro. Então agora, junto com o arroba patiburton do Instagram, a gente tem um grupo no WhatsApp também, eu vou ver se finalmente eu leio o Stephen King esse ano. Porque o único Stephen King que eu li esse ano não foi da leitura em conjunto, porque lá a gente lê um por mês, né? Então eu estou devendo. Daí, outro grupo de leitura que nós temos é leituras, se eu não me engano, chama Leituras da Banana. Você já conhece a Michelle? Ela tem um grupo de WhatsApp, tem dois, né? E esse grupo de leitura em conjunto, todo mês a gente escolhe um tema, um gênero, e dentro desse gênero sorteado a gente dá a opinião de alguns livros. Esse mês foi escolhido o tema de Segunda Guerra Mundial, e o livro que ganhou foi Anne Frank. Eu votei na Anne Frank, gente. É a terceira vez que eu vou ler Anne Frank, é a primeira vez que eu vou ler no Edson Minha, porque as outras vezes eu tinha pego e emprestado da biblioteca. Muita gente não quis ler Anne Frank, então esse livro ganhou por um voto, e aí o pessoal que queria ler o segundo vencedor, que foi o tatuador de Auschwitz, montou um outro grupo de leitura, e esse grupo de leitura vai ser um grupo oficial de leituras da Segunda Guerra Mundial. Eu achei um máximo, porque eu já estava querendo ler, fazer um projeto pessoal meu, de ler livros, né, com essa temática. Queria mesmo começar por Anne Frank, depois pegar outros. E aí calhou eu entrar nesse grupo, óbvio, e aí está lendo, junto com o pessoal, o tatuador de Auschwitz, da Ritter Morris. Vou deixar a foto dele aqui, porque eu li em e-book, sim, eu já li, gente. Por incrível que pareça, eu peguei ele pra ler em quatro dias, assim, eu sou lerda demais pra ler, mas eu peguei um sábado, quase um sábado inteiro, eu estava em 50%, e algumas horas depois não consegui parar de ler, eu terminei, gostei muito da leitura, e vamos falar depois. Daí, vocês conhecem a Roberta da Palavras por Páginas? Então, ela comprou o livro O Casamento, do Vitor Bonini, e aí eu falei pra ela, amiga, eu tenho esse livro, e a Michelle faz uma bela de uma propaganda que é melhor do que aquele que a gente leu junto, quando ela desaparecer, melhor do que aquele lá. E aquele lá, eu fui feita de besta, e então vamos ler nacional, vamos ler Vitor Bonini, vamos ler O Casamento, agora em abril. É da editora Faro. Esse era um livro que eu queria muito, 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 e aí quando eu consegui tê-lo, eu deixei pra lá. Você conhece essa sensação, né? Você também tem essa sensação, você faz muito isso? Pois é. É Columbine, do David Culley, do David Culley, e conta o massacre, durante os 20 anos, né, após esse massacre, ele traz informações pra gente que a gente não conhecia. E aí, esse livro aqui, a Carol Nery, do Instagram, ela tá com um projeto pra ler um por mês, da Caveirinha, né, da editora Darkside, e esse foi o livro pra abrir o... Só que eu não sei se eu vou conseguir pegar ele pra ler, né, minha prioridade são esses outros, e se eu conseguir, eu vou pegar esse pra ler. E também, que eu acho que eu vou flopar, é esse daqui, ó, esse daqui é uma leitura da Biblioteca da Rô, leitura em conjunto, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Eu até tinha falado pra Cassie, pra Michelle, né, pra gente fazer uma leitura e a gente ler algum livro juntas, pra poder discutir, porque eu flopei no Flores para o Gernon, tipo, elas começaram a ler um mês, elas terminaram, e eu fui terminar de ler dois meses depois, sabe, eu flopei total. E aí, como eu já tenho tantos esses outros tribos, eu não sei se eu vou conseguir, mas elas também vão ler, e a gente vai tentar, né, conversar um pouquinho mais sobre esse livro. Vamos ver, vamos ver o que que dá. Então, essas são minhas sete leituras para o mês. Essas daqui, tipo, a gente tem fé, mas eu não sei até onde essa fé vai nos guiar, né? Me deixa aí nos comentários se você já leu algum desses livros, ou se você vai ler, e... Enfim, o que que você acha? E me fala aí, tá bom? Até a próxima, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!